e hoje a gente vai tratar sobre o aspecto mecânico do universo lembrem-se aqui de que a palavra mecânico está sendo utilizada no sentido de princípios e leis não no sentido usual que a gente utiliza para denominar coisas do plano físico inclusive os fenômenos mais digamos assim grosseiros eu sou engenheiro mecânico eu sei do que eu estou falando então quando a gente fala nesse aspecto mecânico do universo a gente está se referindo justamente as as leis as diversas leis que existem que estão atuando a todo o momento de maneira podemos assim dizer relacionada em pró da a evolução do universo como um todo então a gente tem aqui três definições que a gente precisa ter bem claro do que é para não incorrer em erros é isso aqui eu extraí do site do Pedro Orlando Pedro Orlando inclusive é um dos maiores né contribuidores maiores estudiosos que teve né de Pietro Baldi ele deixou uma contribuições fantásticas e é realmente interessante o que tem lá então boa parte do que eu estou apresentando é baseado no que ele fez então aqui a gente tem três palavras que nós temos o hábito de usar só que na verdade utilizamos no sentido restrito evolução por exemplo se um biólogo escuta essa palavra ele vai pensar em uma série de coisas que ele aprendeu durante a sua faculdade né despejaram nele na caixola cerebral dele uma série de coisas coisas relativas relativas ao que é evolução e de uma maneira tal que não pode ser interpretada de outra forma e também que é algo que é unicamente né um privilégio da profissão barra classe barra raça deles né então qualquer outra pessoa que vá pronunciar essa palavra olha lá se não tiver formação na área e ainda não fazer né as definições não agir de acordo com o pessoal da área e a mesma coisa para os vários diversas profissões as pessoas por terem se hiper especializado em vários nichos acreditam que tem o direito de ofender retirar de qualquer outra pessoa o direito de começar a entrar em contato com certos tipos de fenômenos usar determinadas palavras e tudo mais né não que não hajam por aí muitas pessoas que realmente fazem um monte de salada fazem mau uso das do vocabulário inventam coisas né que não levam a lugar nenhum não estou falando que não tenha e muitas pessoas desse tipo mas existem também pessoas que mesmo não tendo formação específica numa área e talvez por causa disso conseguem se aprofundar e até começar a fazer um uma fenda digamos assim naquela casquinha daquela especialidade que vai permitir com que ela se expanda futuramente então tem vários exemplos por aí depois eu vou estar falando deles então aqui eu acho que o mais importante desse dessa viagem que estamos fazendo é compreender as palavras e eu sempre bato na tecla é preciso é preciso captar tudo substancialmente é preciso pegar as palavras na essência e não na forma que a gente está acostumado a utilizá-las senão isso vai gerar muita confusão a pessoa vai fazer mil julgamentos né que vão ter razão dentro do âmbito restrito dela dimensional dela e daí a pessoa vai não vai conseguir entender o que está sendo passado então aqui a gente tem três palavras chaves que são muito usadas não só aqui né mas como toda a obra de um balde é repleta dessas frases e existe um significado mais profundo para elas então olha só a primeira evolução o balde ele vai definir a evolução como transformismo da substância desde a fases gama né aqui tá em letra né mas é aqueles a letra grega né desde a fase matéria até as fases energia e espírito então a aquela grande equação da substância à medida que a gente vai é ela vai descendo né e acendendo está se passando por por um por uma evolução então a evolução é nesse sentido né não é no sentido dos biólogos é dos neodarvinistas a evolução é no sentido de estar estricencando né o princípio latente da substância né você está manifestando de forma cada vez mais clara a substância divina que existe em cada individuação do universo então isso é uma 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 quebra de paradigma né a maneira como a gente compreende a evolução que inclusive permeia a evolução das formas vivas que vai adquirir uma outra característica então isso aqui revela que esse transformismo vai além de alfa o que significa que existem outras fases além das mencionadas então a gente vai ver mais para frente nesse estudo que além daquelas três fases que a gente tem no nosso universo nós temos uma outras tantas fases é superiores a alfa e uma outras tantas fases inferiores a gama né então existem é fases é subespaciais existem fases hiper é hiper espirituais hiper psíquicas é em relação ao nosso universo o que já começa a dar uma ideia de que talvez hajam outros outros universos certo só que não aquelas bolhas de espaço tempo que cosmólogos criaram para tentar fugir de de deus né uma vez que eles não querem de forma alguma admitir que existe um criador supremo para tudo né por aí vai bom só uma outra história que mais à frente a gente vai estar comentando teoria dos outros multiversos mas a os multiversos aqui seriam todos parte de um conjunto digamos assim de universos está evoluindo então é a concepção é de multiversos que sua voz aponta é totalmente diferente daquela da cada ciência inclusive é muito mais consistente com a realidade infelizmente os físicos imensa maioria dos físicos jamais vai admitir isso bom é então isso já abre margem para gente perceber que aquele ciclo não é um ciclo fechado mas um ciclo aberto bom é tudo bem isso é o significado de evolução agora vamos para o tempo tempo é uma coisa tão profunda é a gente já percebe que ela é uma dimensão que faz mais parte da ciência né dos estudos mas até hoje a gente não sabe qual é a real natureza do tempo hoje em dia está se falando não apenas em um tempo físico mas um tempo psíquico né ou humano que tem a ver com a consciência que tem a ver com o alvo a meu ver esse tempo esses dois tempos diferentes só abrindo um parênteses é um tempo um tempo um tempo só só aqui abordado digamos assim influenciado o tempo físico pela matéria e o tempo psíquico pela consciência é que a dimensão de manifestação do espírito bom de mais para frente a que a gente vai estar trabalhando com essa questão o ponto aqui é perceber que nessa obra nesse livro especificamente vocês vão perceber que existem dois tipos de tempo e o tempo que a gente está acostumado a trabalhar que a gente conhece quer dizer nem esse tempo a gente conhece né é o tempo restrito é a medida de vosso universo físico e dinâmico que desaparece no nível a alvo da espírito o tempo restrito se refere a uma dimensão conceitual é uma consciência que sabe apenas do seu progredir no tempo universal bom confesso que até hoje isso aqui ainda não está totalmente claro para mim mas eu percebo que existe algo que não deve ser descartado de antemão aqui mas deixado de lado para futuras compreensões é a a a grande síntese é uma revelação para os futuros séculos milênios então assim compreender ela em sua plenitude é uma tarefa que é no momento né ainda não cabe mas digamos que esse tempo restrito é um tempo que a gente associa com a fase energia que está relacionado ao nosso universo porque se a gente está falando de universos submateriais subespaciais e super conceituais super universos é super conceituais né obviamente a dimensão tempo que a gente conhece aqui não está manifesta nesses outros universos no entanto existe um devenir fenomênico existe um dinamismo o que que então seria esse dinamismo que que não implica no tempo que a gente conhece numa passagem sequencial de eventos fica muito difícil né muitas pessoas né devem estar bugando completamente a cabeça referente a essa questão mas existem outras medidas de outras formas né outras medidas para você conseguir é transformar digamos assim né perceber o transformismo evolutivo das fases é a evolução mesmo do ser que perpassa vai além do nosso tempo e aquém dele também então aqui se entra com um tal de tempo universal que é esse tempo que ele mede o ritmo que existe onde haja um fenômeno e subsiste em todos os níveis evolutíveis do ser como passo que assinala o caminho da eterna transmutação do todo vamos por hora então fazer o seguinte gente vamos admitir que existem múltiplos universos e esses universos são contíguos quer dizer eles estão conectados entre si como os elos de uma corrente só que esses universos não são bolhas de espaço tempo com constantes físicas diferentes eles são universos que são dimensionalmente fazem fronteiras dimensionalmente existe uma relação identidade de uma ou duas algumas dimensões mas não todas o que torna eles diferentes e esses universos todos eles estão evoluindo e a a noção de evolução nesses universos é completamente inimaginável para nossa pobre lindiga mente racional analítica e vamos ser humildes e assumir isso né pelo menos até mesmo dentro do nosso universo né existem formas de vida alienígenas que a gente ainda não entrou em contato pelo menos materialmente nem mas existem formas de vida que para elas o conceito de evolução é completamente imaginável para nós e são criaturas dentro ainda desse universo trifásico então já você já imagina a dificuldade de compreender algo que está além da nossa consciência e ainda está contido nesse universo caracterizado por essas fases que a gente está estudando aqui que é o objetivo do tratado imagina esses outros universos mais para frente a gente vai passar numa segunda fazer uma segunda uma segunda passagem varredura nessas questões mas muito longe muito longe de chegar a alguma conclusão acerca disso certo então isso é outra coisa que é bom que a gente tenha em mente a medida que que caminhamos e a última é diz respeito a palavra fenômeno fenômeno é uma coisa que a gente usa muito né sem na maioria dos casos sem saber o que que a gente está dizendo de fato como muitas coisas né então tem até um filme com o John Travolta que se chama fenômeno de 1995 ele acaba tendo uma ele acaba recebendo né um flash de uma luz alienígena sabe-se lá o que que isso simboliza né pode o tempo ter passado de tal maneira para ele que ele não teve a percepção de que ocorreu um monte de coisa que ele e depois desse flash né ele acaba ficando alto se altamente consciente né um ser é hiper genial com facilidade para um monte de coisas né e daí ele vai vivendo sua vida ele vai fazendo descobertas que estão muito além do que um monte de gente em vários campos está conseguindo fazer a custa enorme e ele é um personagem né e ele é um personagem né um personagem do John Travolta é um sujeito que vive numa cidade do interior dos Estados Unidos sem com ensino secundário ainda mal feito uma vida simples uma profissão bem simples né um homem do campo né que vive lá no interior vai lá no bar fala com os amigos e tem um monte de coisas né e tem um monte de coisas né um típico cidadão médio de repente ele vira o maior gênio em vários campos né no planeta daí o filme trata dessa questão né e daí eu não vou contar o final mas é muito interessante pra gente pra gente começar a pensar sobre essas questões de expansão de expansão de consciência é encurtamento de certas coisas né devido a intensificação de um outro ri de certas coisas e por aí vai traz várias coisas à tona se a gente for ver a fundo eu vou deixar o link do filme aqui no texto da descrição bom mas voltando a palavra né fenômeno terminar aqui é o fenômeno é definido como uma das infinitas formas individuadas das substâncias quer dizer se você entendeu o que foi dito aqui tudo é um fenômeno né corrente filosófica o estoicismo é um fenômeno a capitalismo é um fenômeno socialismo outro anarquismo outro fascismo outro nazismo outro budismo outro cristianismo outro islamismo outro eu leonardo sou o fenômeno você aí do outro lado é outro fenômeno uma nação é um fenômeno uma teoria seja de qual campo seja é um fenômeno uma forma de arte um movimento artístico é um fenômeno é a lei é que rege o movimento dos planetas é outro fenômeno a lei lei que rege é garante a coesão da matéria é um fenômeno o desenvolvimento de um de uma obra literária um fenômeno uma sinfonia é um fenômeno é tudo adquire tudo que é individuado tem um aspecto unitário pode ser dito como um fenômeno né e daí todo fenômeno tem seu aspecto dual e trifásico também é isso vai muito de encontro com a teoria sistêmica né e o seu devenir é e além do seu devenir então é fenômeno fenômeno é tudo que se possa manifestar no espaço e no tempo regido por uma lei única aqui no capítulo anterior foi chamada de matriz do transformismo universal então fenômeno ele é algo que ele tem um princípio ele é individuado tem um devenir segue um princípio unitário e ele se manifesta no espaço-tempo aqui no nosso universo claro então resumindo o fenômeno é qualquer coisa vinculado a uma forma que se modifica no tempo sob a ação de uma lei universal é essa essa tabela aqui que vocês viram vocês podem pegar para mim recortar e colar na na parede no escritório de vocês e fica vendo ela lendo várias vezes de tempos em tempos porque é tão profunda a coisa que demora muito tempo para a gente absorver ela de verdade eu fico lendo nessas coisas e vejo cada vez mais a fundo relacionado com as coisas que eu passei na minha vida o que eu estou sentindo a minha maneira de estruturar as coisas que eu faço é é muito interessante mesmo então é com essas definições eu acho que agora a gente está habilitado a continuar aqui o nosso estudo e falar um pouco mais à frente da fórmula da progressão evolutiva até lá